Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Teste Drive On Board. Eu estou aqui na concessionária Kawasheri, da Avenida Ibirapuera, vim mostrar para vocês aqui a novidade que promete ser o lançamento do ano, que realmente chocou o mercado com o preço, com o custo-benefício, que é o Tiggo 7 Sport. Então, vamos ver um pouquinho, vou mostrar os detalhes do carro, depois vou tentar pegar um para testar e vou mostrar os detalhes aqui para vocês verem. O carro está muito bonito, essa frente ficou muito legal, com esse detalhe 3D, fica realmente muito bonito o farol, tem uma frente agressiva. Realmente um design bem legal. Vou mostrar aqui, o carro dá um 360. Vou mostrar as rodas aqui. Pneu 225, 60, aro 18, então uma roda aro 18, muito legal. Esse preto a gente vê que é um preto metalizado, muito bonito. Aqui essa traseira, ficou bem legal também. O porta-mala, ele aumentou de tamanho, 525 litros, super grande. O visual está realmente bonito, é um carro que realmente chama atenção, pessoal, porque ele tem um porte legal, uma frente agressiva, rodas bonitas, ficou realmente muito legal. Vamos olhar o detalhe de acabamento da porta, então aqui é couro, soft touch, acabamento é muito caprichado, acabamento da porta é excelente, tem esse filete de LED aqui, os comandos de som ar condicionado, o banco, os dois bancos, passageiro e motorista elétrico, com regulagem elétrica aqui. Um banco bem legal aqui. Olhando aqui por dentro, pessoal, a gente vê a qualidade do banco, né, muito bem acabado. Vamos olhar aqui os acabamentos internos do carro. Então, painel aqui, direção com base achatada, com couro perfuradinho, painel digital, multimídia, aqui tem couro no painel, aqui também é soft touch, o acabamento do carro é impressionante mesmo, tudo que você encosta é bem acabado, macio. Tem essa LED aqui, guarda digital, carregador por indução, tem até o controle de descida, o heel hold, tem o modo de motor, aqui tem um porta-luva bem grande. Vamos olhar a traseira agora, o espaço traseira. Mesmo nível de acabamento aqui que a gente viu, né, couro na porta. Ó, espaço pro joelho muito grande, espaço pro pé, eu gosto de mostrar, ele tem uma altura boa aqui, ele não fica pegando o pé, então você consegue esticar bem o pé, se for muito confortável. Bastante espaço pro joelho, né, ó, sobra bastante aqui. E a gente tem saída USB, um porta-treco aqui, saída do ar-condicionado. E o porta-mala que a gente viu que tem um espaço bem legal. Mas, é, pessoal, o carro tá com acabamento muito impressionante mesmo. É um pacote de equipamentos que tá imbatível no mercado hoje. Então, é isso, pessoal, a gente viu o carro aqui, né, olhou apenas os detalhes, né, mas é um lançamento que eu acho que tem tudo pra fazer muito sucesso. A gente viu que a reação aí do mercado foi muito boa, e eu acho que realmente ele chega com um custo-benefício aí, que ele chega com um preço de carro de SUV compacto, e entrega o SUV médio, né. Então, realmente, vai ficar difícil pros concorrentes. Hoje em dia é o carro com o melhor custo-benefício no mercado brasileiro. Então, a gente deve ver muito desse carro pelas ruas aí. Assim que tiver acesso a um, pessoal, vou tentar fazer o teste driver pra mostrar pra vocês. E venham conhecer o carro aqui na Kaoa Sherry. Aqui, a gente tá na loja da Avenida Ibirapuera, que vocês vão gostar muito aqui do carro. Tá bom, pessoal? Então é isso, deixa o like, se inscreve, abraço. E a gente vai trazendo mais conteúdo pra vocês aí, conforme a gente vai ocupando os lançamentos do ano. Bom, pessoal, é isso. Abraço, fui!